Bora conhecer a igreja de Halkrimskirche, a igreja de Halkrimur. É uma igreja paroquial luterana que fica em Reykjavik, na Islândia, com 74 metros de altura e outros 244 pés. É a maior igreja da Islândia e uma das estruturas mais altas do país, conhecida por sua torre distintamente curvada e asas laterais. Foi descrito como tendo se tornado um símbolo importante para a identidade nacional da Islândia. Desde sua construção na década de 1980, a igreja receberam o nome do poeta clérico islandês, Halkrimur Pettersson, de 1614 a 1674, o autor dos hinos da paixão. E a roupa que eu estou usando é a vestimenta nacional da mulher islandesa.